Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal O Homem Bíblia e as Heresias do Mundo Góspel Meus amados, vocês sabem que eu constantemente estou posto no vídeo aí E como eu costumo dizer, estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro Deixa eu mostrar pra vocês quem são os palhaços Segue o vídeo Consagração de imortal, ok? Vem com o Cassimeia, né? Eu não sei entender esse negócio de homenagem não Para ele falar Pelos poderes a mim conferidos Pela Academia William Shakespeare Eu declaro imortal Senhor Valdemiro Santiago Essa espada não fica comigo não, né? Hã? Pra começar a conversa, bate e lascar Devia ter vergonha na cara Sai da frente, Satanás Estamos em guerra E isso é tudo P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Eu quero agradecer Ai, só eu quero agradecer